O melhor que você vê é essa querida rua Augusta O melhor que você vê é a mesma coisa E eu tenho aqui comigo Alguma coisa pra te dar E tem espaço de sobra No meu coração Eu vou levar sua bagagem E o que mais estiver a mão Obrigado